É ótimo estar com vocês e agora tenho a oportunidade de falar com vocês por alguns minutos sobre um dos meus olhos favoritos e espero que seja um dos seus também, o Doterra On Guard. E o papel que acho que ele desempenha no suporte a um resultado imunológico saudável para você e seus familiares. Agora, antes de fazê-lo, quero tirar só um minuto e agradecer ao Dr. Osgo Thorpe. Tem sido um prazer trabalhar com ele já há mais de um ano, aprecio sua experiência e neste caso, realmente aprecio a explicação dele em relação à imunidade. Ele é especialista em imunidade. Também sou grato por sua experiência em um sentido muito mais amplo e completo de não apenas a mensagem que você acabou de ouvir, mas todo o valor que ele traz para o Doterra. Então, obrigado, Dr. Osgo Thorpe. É um prazer trabalhar com você e ter você conosco. Embora todos entendamos a importância da imunidade em nossa própria saúde pessoal, gostaria de compartilhar algumas ideias adicionais sobre a função que muitos de nossos produtos desempenham na saúde individual e os regimes que você tem para a imunidade regularmente. Bem, existem muitas maneiras de classificar o uso de óleos essenciais e o valor que eles trazem. Uma das coisas que eu gostaria de salientar, e acho que isso é fundamental para que você saiba e entenda, é nossa própria experiência pessoal. Sua experiência pessoal continua a ser uma das mais significativas. Apesar de tudo o que você vai ouvir, de mim e dos outros, eu gostaria de incentivar você a confiar em nossa própria experiência e ampliar a profundidade dessa experiência. Nas próximas sessões desse evento, você ouvirá e aprenderá muito. Você pode estar familiarizado com algumas coisas e outras serão novas. Em cada caso, no entanto, eu gostaria que você soubesse que as recomendações e informações que são compartilhadas são uma confluência entre a ciência e a pesquisa e os modelos apropriados de uso pessoal e profissional. O óleo essencial OnGuard, o Mix e os produtos adicionais da linha OnGuard são essenciais para um modelo consistente de resiliência expresso por sua imunidade. Vamos começar classificando primeiro de acordo com as necessidades específicas. Agora você vai lembrar do que o Dr. August Thorpe mencionou, os dois tipos de imunidade. Eles foram identificados anteriormente como inato e celular. A necessidade do corpo por uma resposta imunológica pode ser categorizada também. A primeira é uma resposta aguda. Uma boa maneira de pensar sobre isso é que agudo geralmente sugere que há uma resposta imediata ou rápida necessária. E há também uma resposta crônica, e isso é visto como uma condição que pode exigir atividades imunológicas de longo prazo. E finalmente, claro, a nossos esforços de prevenção individual. Bem, mais especificamente, um pensamento mais simplificado seria sugerir que estamos em um ciclo constante de imunidade que flui facilmente entre nossos esforços de prevenção e fortalecimento do sistema imunológico e a necessidade de respostas eficazes e apropriadas no sistema imunológico. Isso também nos permite entender mais plenamente os diferentes tipos de imunidade. Por exemplo, nossa imunidade inata ou de barreira enfoca principalmente a prevenção. A imunidade celular é nossa resposta. Como mencionei anteriormente, para circunstâncias de necessidades imunológicas. Se você é como eu, tem vários favoritos que se enquadram nessa categoria de suporte. Alguns dos meus favoritos incluem o Líbano do Terra On Guard e do Terra Braid. Muitos produtos, como as pastilhas Bidlets, On Guard do Terra e as pastilhas para garganta demonstram algumas das formas inovadoras pelas quais o do Terra estabeleceu óleos essenciais e outros produtos com infusão de óleos muito fáceis de entender, convenientes, seguros e simples de usar. Bem, não quero sugerir que tudo seja simples e fácil de acomodar e resolver se usarmos apenas óleos essenciais. Eu gostaria de aplicar isso e todos nós provavelmente tivemos experiências maravilhosas com os óleos essenciais. Mas muitas coisas são complicadas, são difíceis, especialmente sob circunstâncias de imunidade. Faz muito sentido que aprendamos a fazer as coisas de forma consciente que aumentem a capacidade do corpo de responder de forma eficiente e completa. Muitos, muitos anos atrás, quando comecei a usar os óleos essenciais, fiquei muito entusiasmado com o seu uso. Continuo assim hoje, embora eu tenha que admitir que meu conhecimento e minha experiência mudaram significativamente. Hoje, sabemos mais sobre os óleos essenciais, sabemos mais sobre seus constituintes e as formas pelas quais influenciam o corpo e os sistemas onde funciona. Muitos dos estudos na Duterra se concentram realmente na pureza, nas especificidades da química dos óleos essenciais e na influência benéfica dessa química. A química é uma das maneiras mais significativas de classificar e compreender os óleos essenciais. Bem, assumi um compromisso há muito tempo atrás de nunca falar sobre química e tenho orgulho de anunciar que falhei em 100% das vezes. Então, adivinhou? Vamos conversar por apenas um minuto sobre química. Quero começar dizendo que realmente não sinto que seja necessário para cada pessoa ter esse conhecimento aprofundado de química para ser capaz de usar os óleos essenciais de forma eficaz. Conhecimento, no entanto, de apenas alguns conceitos-chave pode ser muito útil. Assim, espero que por meio de um entendimento básico de alguns dos princípios que vou explicar, você descubra usos adicionais de óleos essenciais e talvez sua capacidade e seu conhecimento aumentem. E isso lhe dará mais confiança no uso de óleos essenciais, óleos que você pode não ter usado antes ou com as quais não estava familiarizado. Uma coisa a levar em conta é que há uma complexidade imensa na química de óleos essenciais. E cada óleo essencial é único em sua própria química. Mesmo diferenças aparentemente sutis na química podem criar mudanças notáveis e significativas nos atributos físicos de um óleo essencial. E certamente diferenças nos benefícios que ele proporciona também. Muitos óleos essenciais podem parecer semelhantes em sua química, mas reagem e respondem de maneira diferente. Essa é uma das razões fundamentais pelas quais muitos óleos essenciais são frequentemente sugeridos com o ideal para proporcionar suporte de saúde para o corpo como um todo. Podemos ter muitas maneiras de descrever e separar os óleos essenciais por seus constituintes químicos. Todos os óleos, por exemplo, contêm unidades de terpeno, tais como monoterpenos e sesquiterpenos. Bem, não fique tão preso aos termos. Vou explicar a vocês porque vou dar apenas alguns pontos-chave para lembrar. A outra coisa a ter em mente é que, além dos terpenos, os óleos essenciais também podem conter grupos funcionais. São coisas como éteres, álcool, cetonas e, claro, há muitos e muitos outros. Hongard, vou limitar nossa conversa a apenas algumas coisas diferentes. Uma são os monoterpenos e outra são três grupos funcionais específicos. E como cada um pode se relacionar com seus próprios esforços individuais para apoiar uma capacidade imunológica saudável. Vamos começar pelos monoterpenos. Monoterpenos, no sentido mais básico, são apenas uma classe de hidrocarbonetos. E são um de vários tipos de hidrocarbonetos que podem ser encontrados nos óleos essenciais. Bem, um com o qual vocês estão muito familiarizados é o monoterpeno mais comum. É o de limoneno. Uma das formas mais comuns de limoneno que é encontrada abundantemente nos óleos cítricos. Em muitos óleos cítricos, o de limoneno é um composto dominante. Em alguns casos, como por exemplo, na laranja selvagem ou na toranja, é quase 100% da química total do óleo. Tem havido muitos estudos sobre o de limoneno e você provavelmente está familiarizado com a maioria deles. E especificamente sua influência na glutatione e na imunidade é bem compreendido por meio da pesquisa clínica. Embora muitos óleos essenciais contenham monoterpenos, este é um ponto-chave que aqueles que são ricos em dilimoneno são fortes apoiadores de uma resposta imunológica saudável. Bem, embora todos os óleos essenciais contenham terpenos, como monoterpenos, os óleos essenciais também são identificados por compostos dentro de grupos funcionais. Bem, é seguro dizer em um sentido muito geral que os óleos essenciais, todos os óleos essenciais, contentem terpenos e grupos funcionais coletivamente. Existem várias categorias de grupos funcionais, mas existem apenas três que são relevantes. A nossa discussão sobre o on-guard, os aldeídos, os alcoóis e os fenóis. Existem diferenças notáveis e únicas entre cada um desses grupos funcionais, mas é mais pertinente e talvez mais simples sugerir que cada um tenha uma ação específica e benefícios, mais uma vez, no suporte à resposta imunológica saudável de seu corpo, simplificando óleos ricos em álcool, aldeídos e fenóis. E por falar nisso, agora também podemos adicionar o dilimoneno como monoterpeno, são bons auxiliadores do sistema imunológico como um todo. E lembre-se de que fortalecer e auxiliar o sistema imunológico é uma parte do ciclo da imunidade. Antes, eu sugeri que muitos óleos essenciais e produtos com óleos essenciais podem ser úteis no auxílio ao sistema imunológico. Também discutimos que muitas vezes temos necessidades agudas e imediatas dentro dele. Alguns óleos são formulados para atender especificamente a essas necessidades. Por exemplo, o Breathe é um mix maravilhoso para facilitar a respiração. Óleos individuais como a canela, tomilho, cravo, alecrim e o eucalipto podem ser usados individualmente para necessidades específicas, exclusivas às suas próprias circunstâncias pessoais. Algo que sempre aprecio muito sobre os óleos essenciais é que muitas vezes eles agem rápido e podem ajudar a proporcionar conforto e alívio de forma consistente. Lembre-se do valor de sua própria experiência e da experiência de outras pessoas e fontes confiáveis. Uma fonte confiável que eu sugeriria é a roda química do do Terra. Agora, de novo, vamos entrar em química só um pouco, mas quero que você aprenda como usar a roda química. É por esse motivo que é tão importante. Nós categorizamos com muito cuidado cada óleo essencial por suas características químicas dominantes. A roda é separada em unidades de terpeno, tanto com os monoterpenos como com os sesquiterpenos juntos, é claro, com cada grupo funcional e cada um é representado na roda. Em cada seção você encontrará óleos essenciais, com os quais está familiarizado como canela na seção de aldeídos da roda, mas você também notará que óleos adicionais poderiam ser facilmente considerados para um benefício semelhante. Essa é uma maneira boa e produtiva de aproveitar todos os nossos vários óleos essenciais. Com esse entendimento básico, vejamos a formulação do OnGuard. É importante notar que vários benefícios emergem ao se misturar óleos essenciais. O OnGuard foi um dos primeiros mixes que criamos na do Terra. Acredito que seja obrigatório em todos os lares. Em minha opinião e por meio de minha própria experiência pessoal com óleos essenciais, continua sendo uma das minhas fontes mais confiáveis e consistentes, não apenas para a minha própria saúde, mas para a saúde da minha família. Então, primeiro vamos examinar a formulação específica do OnGuard. Você deve reconhecer que o OnGuard foi formulado seguindo os princípios básicos que discutimos anteriormente. Ele contém laranja selvagem, que inclui altas quantidades de monoterpenos, mais de 90% de dilimoneno. O óleo essencial de cravo contém grandes quantidades de um composto específico conhecido como eugenol. É um fenol que auxilia a capacidade natural do corpo de ser resiliente. A canela tem grandes quantidades de um aldeído conhecido como sinamaldeído. Entre outros benefícios, foi demonstrado que auxilia a resposta do sistema imunológico inibindo tensões de comunicações específicas. Outros óleos, como o alecrim e eucalipto, contém um álcool, que pode ser clareador e apoia a atividade imunológica saudável. Todos esses óleos são encontrados no mix OnGuard do Terra. A mistura de óleos essenciais na do Terra é uma prática bem definida. Abrange nosso conhecimento da ciência, da química e dos melhores métodos de técnica artística. Especialistas em química, fisiologia humana e segurança trabalham todos juntos para garantir a mais alta qualidade e resultados específicos para cada mix que criamos. Embora tudo isso requeira grande habilidade, existem razões adicionais de por que misturar óleos dessa forma. Acredito que seja essencial. Misturar os óleos essenciais, principalmente no caso do OnGuard, produz valor sinérgico. Sinergia é uma palavra frequentemente falada como sendo um dos principais benefícios dos óleos essenciais. Deixe-me explicar um pouco mais. A diversidade da química que reside em um óleo individual naturalmente é muito melhorada quando os óleos são misturados. A frase mais comum compartilhada em torno da sinergia é que o todo é maior do que a soma das partes. Então, para entender a sinergia totalmente, é bom primeiro entender os princípios básicos do metabolismo. Agora, realmente não estou sendo muito justo com você, porque primeiro eu disse, ei, vou falar sobre química, mas não se preocupe agora, vou dizer, ei, vou falar sobre metabolismo, mas não se preocupe, não vai ser difícil. E isso vai ajudar vocês a entenderem um ponto-chave, porque acredito que os mixes de óleos essenciais são importantes. Bem, sabemos que todos os óleos essenciais acabam sendo metabolizados pelo fígado, que pode produzir metabólitos secundários e terciários, que produzem benefícios adicionais por meio de reação química ou de resposta no corpo como um todo. Por exemplo, o limoneno que é encontrado em óleos cítricos, e falamos sobre isso antes, é metabolizado principalmente em ácido perílico. Embora o limoneno em si seja altamente eficaz, o ácido perílico imita os efeitos do limoneno e pode demonstrar um efeito mais forte e mais duradouro. Outro exemplo é o acetato de linalila, que está presente em grandes quantidades na lavanda, na salva esclaréia, na bergamota e em outros óleos essenciais. As enzimas do corpo metabolizam acetato de linalila em linalila. Com base nesses exemplos, é fácil entender por que todos os óleos essenciais podem apresentar sinergia. No caso de um óleo misturado, no entanto, existem algumas diferenças notáveis em como usamos a sinergia. Deixe-me compartilhar um conceito específico associado a um guard. A combinação de múltiplos óleos, já dissemos, aumenta muito o número e a diversidade dos constituintes individuais, que podem atuar em alvos diferentes dentro de uma única via bioquímica ou no devido tempo. Em múltiplas vias bioquímicas, por uma gama mais ampla de resposta imunológica, e o suporte, então, é alcançado por qualquer óleo individual ou constituinte por si mesmo. Agora, se você não entende o que eu acabei de dizer, deixe-me tornar isso muito, muito simples. O que eu disse é que o on guard realmente funciona, o on guard é realmente valioso, e é por causa de como o corpo metaboliza e por causa da diversidade na química que um resultado melhora, um benefício muito maior. Essa sinergia química é o que separa os mixes dos óleos individuais e separa os óleos essenciais como um todo de outras formas de práticas de saúde naturais. Agora, uma das coisas que ensinei consistentemente é que os óleos essenciais devem tornar-se parte integrante de sua rotina diária de saúde. Porém, podemos usar óleos com base na necessidade episódica e mais vantagens são sempre obtidas quando aprendemos a usá-los consistentemente. A sinergia metabólica exibida pelo on guard também se presta para a segurança dos óleos essenciais e dos mixes em geral, além da natureza óbvia de sua qualidade e pureza. Muitos dos produtos que discutimos hoje no contexto da imunidade são frequentemente considerados para serem usados conforme necessário. O on guard é um mix de óleos junto com outros produtos da família on guard, eles real e idealmente usados em um modelo de manutenção diária. Embora todos os óleos essenciais sejam metabolizados através do fígado pela atividade enzimática, óleos misturados muitas vezes reduzem o esgotamento de enzimas metabólicas, principalmente por causa de sua diversidade química. O metabolismo ainda ocorre, mas pode ocorrer em um amplo espectro de enzimas associadas. Em suma, temos menos probabilidade de sobrecarregar a capacidade metabólica do corpo. Isso significa um benefício maior. O on guard é um óleo maravilhoso que pode ajudar no ciclo de imunidade, prevenindo, fortalecendo e respondendo. Quando usado com nossos outros produtos naturais, alguns dos quais mencionei e outros sobre os quais vocês ouvirão um pouco mais tarde, ele pode ser uma ferramenta poderosa e eficaz para você e sua família usarem durante todo o ano. Agora, apenas um último pensamento. Anteriormente, em nossa discussão de hoje, mencionei que tenho um alto nível de confiança. E minha confiança é adequada, não apenas pela qualidade e pureza dos óleos da Duterra e de outros produtos, mas também por causa das pesquisas realizadas por nós mesmos e por outras instituições, muitas das quais, como você está ciente, foram publicadas e estão à disposição. O on guard foi estudado em uma série de diferentes ambientes e modelos de pesquisa, todos demonstrando seu valor único e forte. Foi um prazer estar com vocês hoje. Estou ansioso por oportunidades no futuro onde possamos estar juntos e compartilhar de uma forma mais pessoal. Que cada um de vocês e sua família associada sejam abençoados. Em todos os seus empreendimentos, estejam seguros e bem. Estou ansioso por um ótimo futuro junto com vocês.